A paz do Senhor Jesus, Marcos Rogério por aqui, em mais um Em Chamas para as Nações. Vamos continuar falando sobre os ciclos de Deus e hoje vamos falar sobre o segundo ano. Eu gostaria de ler aqui Jeremias capítulo 31 e o versículo 21 que diz assim Ergue para ti Marcos, levanta para ti pirâmides, aplica ao teu coração a vereda ao caminho em que andaste, regressa ó virgem de Israel, regressa estas tuas cidades. Deus está falando através de Jeremias, ergue para ti Marcos. Você sabe que Deus está falando de Marcos, de acontecimento, de algo marcante, de algo fincado, de algo arraigado e toda vez de uma passagem de ano de ciclo para o outro há sempre um marco, um acontecimento marcante. E eu preciso discernir quando que eu estou mudando de ciclo para que eu não continue fazendo as mesmas coisas se já mudou o ciclo. No primeiro ano foi um ano de aprendizado. No segundo ano é um ano de trabalho e de serviço. Eu aprendi no primeiro ano. Agora eu vou ralar no segundo ano. Agora eu vou servir no segundo ano. É um ano mais penoso. É um ano mais penoso do que o primeiro. Por quê? Porque nós vamos ter que fazer o quê? É a hora de mostrar trabalho. Não adianta você ter todo o conhecimento do mundo e você não colocar esse conhecimento em prática. Essa experiência que você tem. Não adianta você aprender com Deus no primeiro ano. Foi um ano difícil. Aí você está no segundo ano. Agora é um ano de regaçar as mangas. Agora é um ano de trabalho. Só que é o seguinte. Você vai trabalhar e não vai ver resultado. E é aqui onde muita gente se engana. Ela quer trabalhar e ver resultado agora. Ela é imediatista. Ela é tipo fast food, micro-ondas. É tudo aqui ou agora. Ela não sabe que ela está dentro de um ciclo, que ela vai trabalhar, porém ela não verá resultado. Vai ser um ano também difícil. Vai ser um ano também de vento. Só que ao invés de você estar aprendendo agora, agora você vai estar trabalhando. Agora você vai estar com a mão no arado. Porque é um ano que você está semeando. É um ano que você está investindo. E não é um investimento a pequeno prazo, a curto prazo. É investimento a médio e longo prazo. Talvez você estava fazendo algo. Você estava trabalhando para Deus e por não ver os resultados, você parou. Não pare no segundo ano. Você já venceu o primeiro ano. Se você parar, você vai ter que começar tudo de novo. Ei, segundo ano é ano de trabalho. Você está no ano de aprendizado? Você já mudou para o ano de trabalho? Então continue trabalhando. Mas eu não estou vendo o resultado. Estou fazendo a obra. Estou lá no meu emprego. Não trabalhe pelo resultado. Trabalhe pelo propósito. Deus te deu uma visão de um propósito eterno. E por que você quer ver resultado? Se você ficar esperando o resultado, você vai ficar deprimido, oprimido, destruído, retraído. Você tem que continuar sua marcha. Você não trabalha por resultado. Você trabalha por propósito. Você não trabalha para ver resultado. Você trabalha para ver a glória de Deus se manifestar. E por que você parou? Por que você está pensando em parar? Não pare. Continue. É só o segundo ano. É só o segundo ano. O que você quer parar, rapaz? O que você quer parar, mulher? Continue. No próximo vídeo vamos falar sobre o terceiro ano. Esse ano ele é marcante. Não perca. E não se esqueça. Você nasceu para estar em chamas para as nações. E não se esqueça. E não se esqueça. Tchau.